Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Clash Royale, rapaziada! E é o seguinte, isso daí foi uma batalha daquelas que você via no Street Fighter, no Mortal Kombat, é aquela batalha perfecte, e é você ganhando sem tomar um dano Cara, que loucura, hein rapaziada? Já aconteceu isso com vocês? Vocês já viram alguém tendo uma batalha dessa forma? Você já viu algo parecido no Clash Royale? É isso aí, rapaziada! O Jeff BR, do Batatões me chamou lá, me falou, cara, dá uma olhada nessa batalha É o clã do Patif, do Drizzy e do Stereo, mano, esse clã E aí você vai ver que o cara, o mano o Jeff não vai tomar uma nem um dano, mano, não vai perder um dano, fica de olho nas torres do cara pra você ver que as duas torres não vão ter mudança nenhuma no HP delas na vida delas O cara vai tentar ficar se defendendo e vai tomar porrada, moleque porque o Jeff colocou o corredor ali, ó já vai derrubar a primeira torre com os goblins que vieram por trás do corredor ele soltou P.E.K.K.A. P.E.K.K.A lerda até chegar nos... ó lá, ele já meteu uma carinha lá muito top e o cara tentando se defender mas com a P.E.K.K.A, mano que é muito lerda, Ana e aí o Jeff coloca estatisticamente ali uma Tesla contra a P.E.K.A é muito bom e na sequência ele já mete ali por trás que tá o mago que é o perigo quando vem uma Tesla uma P.E.K.K.A um Golem ele já joga os Bárbaros em cima do mago pra destruir ele e não ter problema mais e aí os Bárbaros contra-atacam mas não conseguem dar um dano lá em cima na torre principal mas a estratégia tá feita a defesa tá montada com a Tesla oculta e aí ele vai preparando ali, ó colocou a mãozinha ali no Elixir será que ele solta? soltou ali um Elixir pra fabricar Elixir pra tentar acelerar no momento que precisar imagina no minuto final ali dar uma acelerada junto com o Elixir, mano aí é top, né? ele colocou um Corredor do lado direito congelou ali os Bárbaros e a torre principal o maluco congelou o que ele tinha congelado e tudo mais e aí conseguiu se defender ali, não tomou muito dano mas ele soltou um Fireball nos Bárbaros que é muito o dano é muito grande e aí ele consegue tirar bastante vida dos Bárbaros com isso a torre principal a torre da esquerda consegue se defender dos Bárbaros e derrubar eles e o Corredor não chega na torre não tomou dano, mano ele foi lá meteu Corredores congelou ali a torre da direita mas os Bárbaros do mano do Kelvin conseguiram segurar soltou ali Bárbaros com a P.E.K.K.A. tentou fazer um combo só que os Bárbaros já tomaram Fireball na cabeça né, moleque e aí o Corredor Corredor P.E.K.K.A. só que tem Servos ali pra se defender e aí não deu dano também olha que loucura não tomou dano o Jeff não tomou dano e foi no Conta Ataque com Servos e Corredores o cara com, o cara tava com flecha na mão e ele não soltou nos Servos eu não entendi o que ele fez mano ele ficou esperando ali ó já era moleque e aí tomou 2 a 0 acabou o tempo é isso aí vê aí fala aí o que você achou desse ataque se inscreva no canal deixa aquele like é nóis fui é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto